Bom dia, seu Cláudio. Bom dia, Diogo. Bem-vindo. Eu não participei na segunda-feira, que eu estava num compromisso pessoal aí, mas bem-vindo. O pessoal estava falando que você tirou dois meses de férias. Sacanagem isso. Você estava até trabalhando. Trabalho todos os dias. Trabalho no fim de semana e trabalho durante as férias. Você é testemunha disso. Exatamente. O Filipe e o Mário não estão, porque eles também têm compromissos, mas é bom te ver. Bom, muito bom. Bom, você já chegou aí com a coisa pegando fogo, né? Eu peguei. Eu estava fora durante um momento melhor, acompanhando, obviamente, o nosso site, vendo tudo o que acontecia. E agora eu pego o Rescaldo. Rescaldo que a gente já está em 2018. Eu trato disso o dia inteiro. Hoje saiu essa pesquisa do site do Fernando Rodrigues. A gente não sabe avaliar o grau de confiabilidade dessa pesquisa, porque é um instituto de pesquisa que praticamente não existe. Não dá para ver se eles acertam, se erram. O grau de confiabilidade a gente não sabe. Mas a curva, as indicações que a gente tem ali são muito claras e qualquer imbecil, inclusive eu, consegue ver de longe. Você tem dois candidatos. Lula está no segundo turno, o Jair Bolsonaro tem 25% e há espaço para mais um. E a gente sabe que esse um jamais será o Geraldo Alckmin, jamais será a Marina Silva, ela aparece com 3% nas pesquisas, um negócio bastante espantoso. e sobra o João Dória com um nome que virá lá na frente. Ninguém sabe. Um coringa que possa surgir, né? Alguém que possa surgir, mas o espaço em 2018, neste momento, é um, o meio. Meio, porque metade é ocupada pelo João Dória, a outra metade é esse candidato X. O desafio do João Dória me parece que é nacionalizar o nome dele, porque ele é um personagem muito, um personagem político de São Paulo, que tem realmente ali, a gente viu até pouco tempo saiu uma pesquisa da XP com os investidores, então ele é o nome do mercado, ali o Geraldo apareceu também, mas o Dória aparece até um pouquinho dentro da margem de erro, mas um pouquinho na frente. Então, enfim, o mercado é tucano, o mercado de São Paulo é tucano, São Paulo é PSDB, e esse nome, obviamente, o Dória está muito forte, está crescendo, mas precisa nacionalizar, esse é o esforço dele. Uma coisa que é um desafio para alguém que está administrando a maior cidade do país, que tem problemas enormes para enfrentar e que, na verdade, não tem tempo para ficar viajando. ele andou fazendo discurso lá na Bahia, lá em Salvador, até surgiu a ideia de que ele poderia ir para o DEM, para um novo DEM, que o DEM está aí se articulando. É uma ideia muito sensata, na verdade, porque a minha impressão é de que o PSDB não tem, é irrecuperável, eles não têm, a marca PSDB já era, todo mundo está mudando de nome de partido, o PSDB impudiu, não existe mais, acabou. Então, a ideia de ir para um novo DEM faz todo sentido para o perfil da candidatura do João Doria, quer dizer, se a ideia dele é pegar um pedaço do establishment e um pedaço de novidade, quer dizer, uma novidade não contaminada pelos esquemas de propinas descobertas pela Lava Jato, se essa é a ideia? O DEM tem um discurso muito interessante, primeiro que assim, o DEM, que era o partido que o Lula quis extirpar da política, ele acabou renascendo, ele ficou muito pequeno e acabou renascendo e hoje está aí virando polo de atração de parlamentares, de políticos insatisfeitos nas suas próprias legendas. E o DEM tem uma característica porque assim, ele tem uma coisa que o PT e o PSDB não tem, que é o discurso, ele pode usar o discurso da ética, porque ele expulsou o Demóstris Torres e o José Roberto Arruda, ex-governador aqui do Distrito Federal, que foi preso e o Demóstris se envolveu naquela história do Cachoeira. E assim que eles se envolveram nesses escândalos de corrupção, o DEM tirou esses personagens da legenda. Então, cumpriu com uma cartilha que todos os partidos deveriam cumprir e que não fazem. Está aí o Aécio se arrastando e arrastando o PSDB junto nessa coisa de não querer sair, aí marcaram convenção nacional e etc. e o PT com o Lula e todos os outros, Iglesias e Escambau, todos os outros pendurados também. Então, o DEM acaba surgindo, vamos dizer assim, acaba saindo na frente nessa coisa. Agora, tem uma vantagem também, tem outra vantagem, que o DEM não é nada, ele sabe se metaforzear, ele já foi Arena, PFL, DEM, ele pode ser qualquer coisa. se de fato houver essa incorporação de metade do PSDB, ele é híbrido, ele pode se moldar de acordo com as conveniências, de acordo com as circunstâncias e se transformar em algo mais ou menos irreconhecível. Se ele conseguir tirar essa peixa de DEM do DEM, o João Dória fica com uma coisa relativamente limpa e relativamente nova e vai roubar a norma eleitoral. E vai roubar a bandeira do PSDB, do Kassab, que era exatamente essa aí que você está falando. Exatamente. Olha, eu conversei com gente no... É, o Kassab a gente sabe que... Eu conversei com gente no DEM e eles, inclusive, vão lançar um novo estatuto do partido e eles querem agregar tudo, agregar tanto o discurso social de políticas sociais, mas dentro da responsabilidade fiscal, para não repetir o desastre do PT, mas também agregar o livre-mercado, agregar todo esse discurso do livre-mercado. Oi, Felipe. Então, o DEM está se metamorfoseando, como você bem falou, está se adaptando às novas circunstâncias e tem essa vantagem. No caso, só voltando para a questão do Dória, então é isso, o Dória tem esse desafio de nacionalizar o nome dele, enquanto o Bolsonaro já está fazendo isso, tem inclusive feito aí viagens e visitas em vários estados, já antecipou, vamos dizer assim, essa caravana que o Lula vai começar agora, o Bolsonaro já está fazendo, até porque ele não é um nome tão conhecido como Lula, e ele está justamente trabalhando nessa nacionalização do nome dele. E ele é um fenômeno, ele é inacreditável, sem partido, sem nada, não tem uma estrutura, não tem porcaria nenhuma, e está com 25% nas pesquisas, é bastante inacreditável. Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Diogo. Eu estava aqui conversando com o Cláudio sobre essas pesquisas de opinião, a gente não vai ficar nos números, porque não sabemos exatamente se eles são corretos ou não, mas o quadro a mim parece claríssimo. A gente tem esses dois candidatos, Lula e Bolsonaro, e o terceiro que será João Dória ou algo que a gente não sabe o que vai ser. Os outros estão fora completamente de qualquer cogitação, esses que estão sendo pesquisados agora, como Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes, é tudo... Ciro Gomes, deixa eu até abrir um parênteses, Felipe, antes de mais nada, porque eu sei. É, eu, aí você citou, agora eu fiquei puto aqui, porque é o seguinte, o Ciro Gomes é um nada, eu falei um dia desse no Twitter, é um nada, é um nada, um trupulento, é um coronelzinho de meia tigela, meia pataca, e o jornalista tem que parar de ficar ouvindo o Ciro Gomes como se fosse referência de alguma coisa, um cara que já tem vídeo, tem vídeo dele agredindo mulher na rua, fazendo o cuscambau, tem aquela história lá da limosine, tem uma série de coisas, está aí todo envolvido, toda hora tem denúncia contra ele, é um cara sujo, é um político truculento, é um político autêntrico, ele não representa nada, não tem discurso de nada, se ele se aliar ao Lula, como dizem que pode se aliar ao Lula, ótimo, os dois se abraçam e vão para o inferno. Imagina se o Bolsonaro tivesse que fazer o Ciro Gomes. Pela imprensa e cogitar todos os institutos de pesquisa. Se o Bolsonaro fizesse o que faz o Ciro Gomes, a revolta contra ele seria imensa. Não, imagina, estava preso, né, filhão? Abancando cartaz de manifestante, rasgando cartaz. Estava preso, estava preso. É, pois é. Ele estava preso. Se o Bolsonaro tivesse feito o que o Ciro Gomes fez com aquela mulher lá no Ceará, que saiu de madrugada, o cacete mandando, xingando. Ele estava, já tinha sido, sabe, já estava, estava já... Bom, você disse que ele é uma nulidade, é uma nulidade eleitoral, quero dizer. É uma nulidade, é um... Mas ele é um cara que conta com o talento dele de engrupir as pessoas num debate, né? Eu escrevi um perfil sobre ele na newsletter na semana passada. Ele está com discurso com diversos pontos em comum com a narrativa do PT, defende a Dilma contra o impeachment, defende o Lula da sentença do Moro, aí diz que admira o Lula, considera o mais estímulo, esperto de todos, diz que o Lula tem 30% de aprovação lá dos petistas, mas mais de 50% de rejeição. Então, ele acha que o Lula na hora H vai calcular e não vai querer disputar a eleição. Essa é a esperança dele, porque aí fica tudo pulverizado entre outros candidatos, que ele diz que de 6% a 15%, embora o Bolsonaro aí já esteja na casa dos 20%, e ele acha que isso vai ser decidido no debate. Então, como ele tem toda aquela lábia e aqueles números todos, de quem já foi ministro do governo Itamar Franco, ministro do Lula, ele tem aquele talento para ele. É interessante, você está falando uma coisa muito certo. Você está falando de um debate e fazer com que as pessoas acreditem na versão dele. Ele quer evitar o eleitorado do Lula. É interessante você estar falando o seguinte, que o Lula, todos os coronéis dessa nossa política estão se pendurando no Lula. É o Renan se pendurando no Lula, está esse Ciro Gomes se pendurando no Lula, está todo mundo se pendurando no Lula. É impressionante, é impressionante e não é, não chega a ser contraditório, apesar de dizer que é contraditório, não chega a ser contraditório, a gente conhecendo o Lula como ele é. Mas é isso, é o atraso completo. É, o grande pulo da carreira do Lula foi a aliança com o José Sarney. Foi determinante para a vitória em 2002 e continuou até agora financiada, nós sabemos como. Agora, o Geraldo Alckmin, sem um grande carisma, ele conta com o início da campanha para vencer também pelo discurso das finanças públicas, de que ele é um gestor ali que cuidou das finanças públicas de São Paulo, melhor do que o presidente Michel Temer, cuidou das contas do Brasil. Só que assim, todo o discurso do Geraldo Alckmin, ele nunca parece muito convincente para a população, porque ele não tem aquele, apelo popular, então ele conta com esse discurso mais técnico, eu sempre acho que esse discurso mais técnico funciona melhor em São Paulo, no resto do Brasil não funciona tanto, está ficando para trás nas pesquisas e o Dória é alguém que é capaz de desidratar o Bolsonaro mais do que o Geraldo Alckmin. Inclusive, eu passei o fim de semana no Dia dos Pais no Rio, eu vi muita gente falando disso lá, se for Alckmin, Aécio, Serra, eu vou votar no Bolsonaro, se for o Dória aí eu vou ver e tal, então ele tem essa capacidade de tirar um pouco o pessoal de centro, de centro-direita ali do Bolsonaro que tem, obviamente, se ele se candidata ele é o favorito, não é como negar, o João Dória é o favorito, ele pode agregar um monte, eleitorados de diversas frentes, ele parte com uma vantagem enorme em relação a todos os outros candidatos, assim como o Bolsonaro não está envolvido na avançada e ao mesmo tempo ele tem o apoio de todo o sistema, então não vai ser, ele é o favorito sem dúvida nenhuma, o Alckmin é uma piada, você tem razão que pode ter um apelo no estado de São Paulo para ser governador de São Paulo ou prefeito de Araraquara, mas esses números o apelo dele não se nacionaliza nem mesmo em São Paulo, porque senão ele não teria 4%, 3% nas pesquisas, quer dizer, o eleitorado de São Paulo sabe que é inviável a candidatura do Geraldo Alckmin para a presidência da república, a rejeição dele hoje em dia está batendo na do Serra, na do S. Neves, está lá no alto. Não tem mais os 40%, e no final das contas todas essas eleições que o PSDB perdeu, ele rivalizando com o PT, no final das contas ele era o candidato anti-PT, então não é porque o pessoal gosta muito do PSDB, porque é uma grande alternativa, mas quando você tem o resultado eleitoral de Aécio, o resultado eleitoral de Alckmin, desde lá de 2006 para cá, até a última eleição contra a Dilma, o Aécio perdeu para a Dilma, que é essa anulidade. Então, assim, o PSDB precisa entender o real tamanho dele também, e entender como que vai ser essa equação do voto anti-PT, porque de que tamanho exatamente o PT vai ter, que tamanho o PT, se o Lula realmente for candidato, que tamanho o Lula vai ter nessa disputa, porque senão você vai acabar tendo uma fragmentação do resultado, e como o Felipe falou, você vai ter uma desidratação, às vezes, de candidatos que seriam mais competitivos, e aí você acaba tendo uma fragmentação e vai para o segundo turno, às vezes, com o risco de um candidato como o Lula para o segundo turno, e aí, dependendo de quem vai do outro lado para o segundo turno, é um risco, é um perigo completo. Então, é um cenário ainda muito nebuloso, muito complicado. É um cenário nebuloso e, ao mesmo tempo, a gente já... É bom poder começar a descartar essas nulidades todas sobre as quais nós estamos falando. Enquanto a imprensa continua a tratar do Geraldo Alckmin como um candidato viável e a gente tiver que reproduzir as notícias porque são elas que fazem o dia-a-dia da discussão, do debate político no Brasil, a coisa fica paralisada, mas está na hora de começar a eliminar. O cara é inviável. A Marina Silva vai ter que inventar um caminho para a vida dela que não seja a própria candidatura. Vai ter que bater a porta do Joaquim Barmosa, que aí, sim, vai mexer em todo o quadro eleitoral, não tenho a menor dúvida sobre isso. Algum jeito ela vai ter que dar, mas não a candidatura dela. Então, as coisas... Tem que começar a discutir, né, Diogo? A imprensa tem o dever de começar a discutir a legitimidade desses candidatos, desses pré-candidatos. Quem está condenado como Lula não tem legitimidade para concorrer. Não tem. Então, tem que começar, isso tem que começar a ser martelado na cabeça do eleitor e de instituto de pesquisa e todo mundo para começar a essas pessoas serem descartadas. Claro. Porque a gente tem que ter balizadores. E o balizador primário, o fundamental nessa próxima eleição é a corrupção. Lógico. Então, você tem que já descartar quem tem envolvimento em esquema... Condenado, o cara está condenado. Já era, já era. Tem que tirar do horizonte. Isso é uma obrigação da sociedade, dos grupos organizados e da imprensa também. Nós sempre dissemos aqui no site, a gente sempre disse que a nossa batalha contra o Lula não era eleitoral, não era para roubar votos do Lula, era para mandá-lo para a cadeia, porque é necessário separar as duas coisas. Se o eleitorado quer votar por Lula, azar do eleitorado. A gente está pouco se lixando. Agora, o cara tem que ser impedido, tem que ser punido pelo que fez e tem que ser impedido de, em primeiro lugar, se recandidatar, se reeleger e, daí, melar todas as investigações. É um risco concreto. Essa é a grande responsabilidade da justiça. O cara vai tentar na justiça de uma maneira e na imprensa também de uma maneira absolutamente venezuelana, bolivariana, que é um risco absoluto para a democracia brasileira. E o Dori, entre todos os cálculos políticos que ele tem que fazer, ele tem de ver como é que vai ficar o discurso dele se integrando totalmente ao sistema. Se ele ficar no PSDB, aliado com o PMDB, com o Michel Temer, o quanto isso poderia prejudicar a campanha dele e o quanto ele poderia ser beneficiado com isso, com mais tempo de televisão, com a estrutura partidária. Então, tem esse dilema também, mas ele está ali praticamente integrado ao sistema e o Bolsonaro já está adotando o discurso de que ele é o candidato que sobrou do sistema enquanto o povo está do lado do Bolsonaro. Então, vai haver também esse debate desse tipo de discurso. O Dori está ali muito junto ao Temer, a presidente impopular, isso tem um peso também. Só que no Brasil tem muita gente... Conhecendo o João Dori, eu garanto que ele vai pular fora na hora mais conveniente para ele e para a candidatura dele. Ele vai apoiar o Temer até um determinado momento, quando nós estivermos mais perto das eleições, ele vai pular fora e vai fazer um discurso oposicionista, exatamente como fez o Berlusconi aqui, por exemplo, com o governo Montenegro, governo técnico, apoiou, apoiou, apoiou e depois virou oposição radical. E aí, o eleitorado tende a esquecer... O eleitorado basicamente vai virar Renan Calheiros, de repente... Exatamente. Exatamente. Bom, a gente precisa, antes de mais nada, a gente precisa ver, e aí, voltando para a nossa pauta do dia, antes de mais nada, a gente precisa ver que raio de reforma política a gente vai ter. Porque, cara, a situação está trágica. Essa proposta que está sendo ventilada, que está sendo aprovada, eu acho que era melhor deixar tudo como está. Porque aprovar nessa velocidade, para poder valer para essa próxima eleição. em um congresso também com problemas de legitimidade, com problemas de corrupção. E aí, você vê o pessoal fazendo um texto absolutamente distante do interesse da sociedade, do resto da sociedade, que não representa ninguém. Uma reforma que não será submetida a referenda, não será submetida a opinião popular, com coisas que a gente tem vendendo muito. Eu concordo com o presidente, tem que obstruir essa joia. O eleitoral, você tornar as coisas mais nebulosas, doação, você ocultar a doação, distritão, é o cacete. Então, assim, sinceramente, era melhor o Rodrigo Maia tirar isso da pauta e esquecer essa reforma. O Bolsa-eleição mais o fundo partidário é o fim da picada. Eu tenho dito que eu sou a favor do panelaço todo dia de campanha eleitoral. A gente vai estar pagando uma fortuna para os caras contarem aquelas mentiras de sempre, todo dia, na televisão. Mais uma maneira de assaltar o bolso do contribuinte, do pagador de impostos. Romero Jucar, o autor da proposta original, e também queria fazer por tamanho de bancada para beneficiar o PMDB. Chegou botando o bode na sala e os outros partidos reclamam, aí faz aquela divisão mais equitativa, mas no fundo o cidadão brasileiro está sempre perdendo. E o Alckmin é alguém que pelo menos é contra essas reformas e tem dito que isso encarece a campanha, o distritão também encarece a campanha, que ele seria a favor de ter menos dinheiro envolvido, que os candidatos falassem só com mesa e microfone, até tem brincado que ele aposta no estilo, na moda João Gilberto de campanha, banquinho e violão, os candidatos ali falando. Nessa situação de estouro das contas públicas no Brasil, o ideal seria isso, que as campanhas fossem mais baratas, que os candidatos gastassem menos, mas no fundo eles querem continuar com aquele esquemão hollywoodiano, todos aqueles filmes com umas superedições. É, sem contar que esse dinheiro vai ter dinheiro para comprar votos também, esse dinheiro compra votos também, é muita grande. Esse dinheiro compra votos, esse dinheiro para comprar votos, quem acha que o João Santana ganha 100 milhões para ele, na campanha, que pagam 100 milhões para um publicitário. Isso aí é dinheiro que vai e volta, é dinheiro que, olha, descobriram aí por que agora estão querendo ocultar o doador pessoa física que vai doar um salário mínimo. porque eles pegaram dezenas de milhares nessa última prestação de conta, dezenas de milhares de supostos doadores, pessoas que recebem Bolsa Família. O que se viu em 2014, em Minas Gerais, entre o primeiro turno e o segundo turno, jamais vai ser explicado, mas ali houve uma compra de votos inédita na história do Brasil. não existe outra explicação possível. Todas as explicações que foram dadas são furadas, ali não se sustenta e a gente levantou um monte, um monte de coisas aqui, de empresas, de SMS, que disparavam SMS, tudo com dinheiro sujo, tudo empresa fantasma, ninguém sabe, a campanha da Dilma está cheia cheia de episódios nebulosos, esses sim, sobretudo concentrados nessa virada que foi essencial para a vitória dela em 2014 em Minas Gerais. Agora, Diogo, como bem falou o Felipe, outros pré-candidatos têm que começar a se manifestar contra essa reforma política, contra esses abusos de fundão, de fundo, de bolsa, não sei o quê, de distritão, desses negócios todos. Se não, também é muito fácil, se o Dória fica quieto lá esperando a banda passar, também perde o discurso. O Dória já perdeu a capacidade de se mostrar como liga. Tem que começar a se posicionar, botar a cara na imprensa e começar a falar. O que pensa, no final das contas, porque depois que tiver aprovado, não interessa mais. É, não, você pode se lambruzar até um determinado ponto, você pode ser ambíguo até um determinado ponto, mas não é o que os brasileiros querem. Você vai perder, você vai minando a própria capacidade de convencimento com essas atitudes melífluas. A falta de clareza, neste momento, tem de ser punida eleitoralmente. A gente não sabe se será punida, mas ela tem de ser punida. Assim como a sujeira, a corrupção, o malcratismo, isso tudo vai entrar na equação. As pessoas estão cansadas, isso é um fato. A gente percebe aqui no site mesmo, as pessoas cansam, estão desanimadas. É um desânimo generalizado, é inegável isso daí. E isso vai ter de ser combatido também por alguém que tem a capacidade de contagiar as pessoas com o mínimo de projetualidade. Quer dizer, o mínimo de... Algum pedaço de uma plataforma que permita aos brasileiros de olhar um pouquinho para frente. E tudo isso fortalece, nesse momento, a gente já falou isso no site, o discurso do Bolsonaro, que está desligado desse pessoal, que é contra todo esse sistema, que votou pela cassação do Cunha, que votou pelo impeachment da Dilma, que votou pelo avanço, pelo prosseguimento da denúncia contra o Temer. Então, quanto mais eles ficam naquela situação de quem está junto ali e não pode levantar a voz contra essas articulações, mais eles fortalecem o discurso do Bolsonaro. E eu acho que eles têm uma confiança muito grande, que eu acho que talvez seja exagerada, na rejeição ao Bolsonaro, nessa imagem que a imprensa faz dele, e que eles, lá na frente, vão acabar ganhando do Bolsonaro, seja como for e tal. Eu acho que eles deveriam se preocupar um pouquinho mais com esse avanço. Eu não tenho menor dúvida, mas o Bolsonaro também tem de ser exigida uma resposta sobre as questões fiscais, sobre as questões econômicas, que estão dando muita moleza nessa área também para ele. Moleza para o Bolsonaro, você diz para ele. E ele vai ter de responder a essas coisas. Exatamente, ele vai ter que sobreviver à campanha. E a economia, e isso daí vai ter de ser... Se não o risco, se o cara não se posiciona, não externaliza o que ele realmente pensa sobre as coisas de forma clara, você corre o risco de ter fenômeno eleitoral, de o cara sair na frente de uma pesquisa e, quando começar, chega nos debates, o cara despenca. Sei lá, São Paulo, pega lá Celso Russomano, que também vinha como uma alternativa, uma terceira via, não sei o quê, por duas vezes morreu na praia, na dor e morreu na praia. Bolsonaro tem que começar também a se posicionar, já que ele quer, ele tem que ter a responsabilidade para tratar de temas que são fundamentais da pauta econômica, da pauta política. Não é só dizer generalidades, e também a gente tem que parar, tem que mudar um pouco a agenda e a obrigação da imprensa diversificar a agenda para debates como o do Bolsonaro que vão além dessas questões morais, morais que eu estou falando, essa coisa de, igual ontem, teve lá o julgamento dele em relação à indenização da coisa do estupro. São temas recorrentes que já estão ultrapassados, vai ficar discutindo se você é racista, não sei o quê, é feminista, é machista, é contra o aborto, é a favor do aborto. Foda-se, entendeu? Ele é um candidato de verdade, o cara tem 25% a gente tem que ter responsabilidade de maturidade. Ele é fundamentalmente e profundamente, mas ele é um candidato de verdade, ele não é um personagem que fica com os 4% de voto, que fica ali, pode ser escanteado e ridicularizado e acabou ali. Não é isso, ele tem que ser tratado como um candidato de verdade. Exatamente, senão os outros candidatos vão passar o que passou a Hillary Clinton, a esquerda americana, de ridicularizar demais o Donald Trump, não levá-lo a sério. Agora, é isso que o Diogo falou, o Bolsonaro vai ser alvejado durante a campanha, ele vai ter de responder, ele vai ter de demonstrar o mínimo de substância em assuntos econômicos, por mais que sempre se possa alegar que economia se escolhe equipe. Se a gente for pensar nos últimos presidentes do Brasil, eles não entendem muito de economia. A Dilma, esse desastre, o discurso do Lula sobre a economia é um discurso de expansão de crédito, vamos dar dinheiro para as pessoas que estão endividadas e aí elas conseguem uma nova, elas abrem uma nova dívida. Se você pegar vídeo dele no YouTube, o Lula está sempre falando isso, talvez o último presidente do Lula. É um desastre. De fato, é um desastre. Eu acho que os brasileiros estão meio escaldados com esse tipo de ignorância econômica, e de discurso sobre o populismo econômico, eu acho, eu espero, que já tenha esgotado sua própria, sua trajetória. Já que você tocou nesse assunto, Felipe, é o seguinte, eu acho que aí a responsabilidade de todos nós é uma só, exigir desse pessoal que se pré-candidata, que se postula assumir uma função presidencial, a dizer o que vai fazer no dia seguinte. Não me importa ele ser eleito, ser eleito é fácil, se tiver um bom marqueteiro, se tiver fralda urna, compra voto, sempre tem um jeito desse pessoal ser eleito. Eu quero saber o que vai fazer no dia seguinte. Como é que vai formar um governo? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que vão, quem são os ministros? Como é que vai, por exemplo, o Bolsonaro tem essas vantagens todas que foram colocadas, mas, por outro lado, tem uma série de desvantagens. até hoje, na vida parlamentar dele, como saiu aí, já foi publicado, ele aprovou dois projetos. Isso revela uma dificuldade no diálogo político. O diálogo político, ele precisa existir, a política precisa ser feita, não a política da negociata, mas a política, a política, ela é feita de diálogo, de conversa, de negociação, negociação política, não estou falando de grana, não estou falando de pagamento. O Lula já mostrou de negociação, ele só entende realmente a negociação política na base da propina. E essa gente, seja Bolsonaro, seja Dória, seja quem for, precisa dizer o seguinte, que governo vai formar, quem são as pessoas, porque um cara que é isolado, um outsider, ele vai ter sérias dificuldades também para poder formar esse governo. Quem é que ele vai chamar, quem vai querer trabalhar com ele? Ele tem que mostrar a capacidade de agregar, não é só de desagregar, mostrar a capacidade de agregar, agregar gente capacitada e boa, senão ele também não governa, ele vai ser eleito e no dia seguinte ele é empichado. Não o próprio Bolsonaro, tem que ter uma pessoa que possa falar para ele, no lugar dele, no nome dele. É simples, é simples, ele vai poder, o Bolsonaro, seja ele, vamos lá, Bolsonaro é eleito, no dia seguinte precisa negociar com o Congresso. Que Congresso? Que Congresso a gente vai ter? A gente também tem essa fissura por presidente da República e esquece que deputado e senador é talvez tão ou mais importante quanto o presidente. Então, assim, o tipo política é mais complexo. Aqui no nosso sete acho que a linha tem que ser essa mesmo. Lula é inelegível para nós e a gente vai continuar até o fim, independentemente do número de votos que ele tenha nas pesquisas, 5% ou 45%, tanto faz, ele é inelegível, ele tem que ser colocado chutado do sistema, ele tem que ir para o ostracismo político, banido da vida pública, preferencialmente preso, preferivelmente preso. os dois candidatos que sobram são Jair Bolsonaro e João Dória e o Mr. X, ou Mrs. X, que a gente não sabe quem é, que pode surgir de alguma, sabe-se lá de onde, mas brotar espontaneamente da sociedade. Só para completar isso que o Claudio está falando, é porque tem duas coisas diferentes, que é a capacidade do Bolsonaro depois de eleito governar e negociar com o Congresso e a simpatia do público por quem foi contra todo esse sistema, que ele vai usar durante a campanha. Obviamente, ele vai ser atacado por ser incapaz de conciliar, vai ser levantada essa bola de que ele apresentou 171 projetos legislativos, dois foram aprovados, são 44 de segurança pública, ele vai explorar isso como quem prioriza a segurança pública e vai ser atacado pelos outros que estão ali dentro do sistema como esse personagem que é incapaz de conciliar. Como o Diogo falou, ele precisa de alguém que fale por ele em matéria de economia, seria bom que ele trouxesse para a equipe dele o nome de peso, deve estar rolando ali articulações para ele conseguir isso, mas ele vai ter de se sustentar na campanha retoricamente também e nos Estados Unidos, Donald Trump, por mais que tenha sido ridicularizado, ele conseguiu passar pelos debates. É uma incógnita se o Bolsonaro vai conseguir fazer isso enfrentando um Ciro Gomes, alguém que é capaz de colocar ali muito número, muito dado de economia, com muita experiência administrativa, por mais que tenha as ideias equivocadas. Então, é muito difícil fazer uma previsão antes do começo da campanha, porque a campanha depende desse dia a dia de sujeito conseguir responder aquilo que ele está sendo questionado. Ele é um candidato crível. No Estados Unidos houve casos com o Herman Cain, que era um negro do Partido Republicano, que tinha muita força porque lutava ali contra o politicamente correto, sendo um negro e tal, mas ele foi dar uma entrevista para o Chris Wallace da Fox News e aí ele se embolou todo para falar de uma questão internacional, ele esqueceu e tal, aí ele ficou pensando, como quem está tentando lembrar uma fala decorada, e aí acabou a campanha dele, destruiu. Então, assim, isso pode acontecer no Brasil também, uma cena ridícula num debate com qualquer candidato, mas estou falando, o Bolsonaro vai ter de passar por isso e é muito certo que isso aconteça, que as pessoas explorem o que ele sabe ou não de economia e de todo o resto. Não é só ele, não. O que acontece é que muitas vezes você tem um personagem político que isso talvez seja mais claro, essa dureza, essa falta de diálogo seja uma coisa mais caricata, mas seja essa a imagem que ele passa e isso seja explorado. Mas os outros têm que explorar também, os outros também precisam ser explorados sobre isso. O que eu estou dizendo aqui é justamente a responsabilidade que a imprensa tem para avançar no debate, parar com esse negócio de ficar perguntando se o cara é a favor ou não do aborto, porque a gente tem que avançar, a gente tem que perguntar o seguinte, o cara, de onde ele vai tirar a receita? Que tipo de projeto ele tem? Você tem aí? Daí o cara tem que ser preparado. É isso, vai trazer quem? A Marina é perfeita, a Marina tinha uma equipe econômica de assessores excelente, não dá para dizer o contrário, e daí você tinha uma preferência absoluta do eleitorado, eu achava que ela era a chance melhor para detonar esse duopólio PT-PSDB que se viu corrupto, danoso para o país, como nós pudemos ver com a Lava Jato, e depois ela não era nada, não adianta. Ela não era capaz de se defender dos ataques. Ela era uma cura, mas... Os nossos candidatos são preguiçosos, os nossos políticos são preguiçosos. Então, assim, o cara não pode chegar a um debate dizendo o seguinte, ah, eu vou reduzir o Estado. Tá bom, como? É isso que a gente precisa avançar, senão vai ficar esse negócio em, ah, não, eu sou a favor do livre mercado, eu sou a favor de um Estado mínimo, não sei o quê, mas como? Como? O que você vai fazer com esse exército de funcionários públicos que tem aí? Onde você vai reduzir? Onde você consegue tirar? O que você vai fazer com a aposentadoria dessa gente? Sabe, são coisas... A força do João Dória é exatamente essa. Eu converso com gente, mercado financeiro, etc., eles sonham o surgimento de uma outra pessoa que não seja o João Dória para preencher esse espaço político de centro-direita. Não dá, porque você precisa do voto, não é banqueiro que vota, quem vota é a população, e a população tem, e o João Dória tem essa capacidade de interlocução e é inegável. vocês, não sendo de São Paulo, podem até achar que ele só tem a capacidade de conversar com o eleitorado paulista, paulistano, mas não, o cara é esperto. Não, ele é, ele é. Quando eu falo nacionalizar a imagem, eu falo que é justamente ele ter a capacidade de extrapolar os limites em São Paulo e mostrar para o resto do país Eu entendo a arte de encontrar um outro candidato que represente uma faixa que não está bem representada, mas não existe. O fato é que nós vamos para essas eleições com Jair Bolsonaro e João Dória e o outro é um cara que tinha que estar preso. O Dória tem essa habilidade como gestor para falar de privatização, está fazendo isso em São Paulo, então já vai estar mais escaldado nesse assunto e pode ter um bom desempenho nesse sentido. O Diogo falou da Marina Silva em comparação com o candidato que se deu mal lá na campanha dos Estados Unidos, a Marina de fato é uma candidata frágil que ela não conseguia rebater aos ataques e às vezes até tinha elementos para ela rebater, mas ela não conseguia se posicionar com aquela força e naufragou diante do ataque da equipe de João Santana. Ela se tornou velha antes de assumir o poder da Elba, embora ela não tenha assumido o poder, ela se tornou velha mesmo assim. E a Marina sofre desse ponto dela refletem o fato de que ela não é mais nada, ela desapareceu, ela sumiu. A Marina sofre dessa dualidade, dessa falta de posicionamento que você estava mencionando em relação ao outro. Ela falta de organização rádica. É uma dificuldade desses políticos dizerem o que pensam. é o que vai acabar ferrando com o João Doria se ele insistir em fazer esse pacordo espúrio com o Michel Temer até o fim do mandato. É o grande problema do rabo preso que passa uma impressão de não sinceridade para o eleitorado. Mas é não sinceridade mesmo. Além de ser, isso realmente aparece como tal para o eleitorado. Gera uma percepção nesse sentido e é isso que beneficia o Bolsonaro. E para contrapor aquele discurso de que ele não é conciliador, o que ele vai usar em relação à própria dificuldade de aprovar projetos durante esses 26 anos no Congresso é que o Congresso era essa coisa horrorosa que a população... É um pouco de discurso dele também. Então, isso dá um discurso para ele também. É um ponto de discurso eleitoral e um ponto de fraqueza administrativo, digamos assim. Exatamente. Então, esse é o cenário. Tem vários... Ele tem tempo para corrigir todas essas partes de correr atrás e fazer o trabalho de casa. Bom, abraço. A gente já falou para danar. A gente tinha dois meses sem fazer reunião de pauta. E nem falamos de meta fiscal. A gente também foi eleição em 2018 de um assunto bem mais divertido que meta fiscal, né? Não é. A gente nem entrou nessa porque... Pum! Tchau. Até sexta. Tchau, gente. Tchau, tchau.